Fala meus amigos, Linker Nara trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez vai ser um vídeo muito, muito, muito rápido que é pra indicar que vocês façam aqui esses dois novos DMEs que saíram aqui hoje rapaziada, por quê? Porque são DMEs que estão muito baratos, é a Mumia e o Monstro do Lago Ness, né? E eles vão te dar aqui um pacote Jumbo e vão te dar também um pacote Ouro Eletro de jogadores. Então pelo preço que tá saindo essa resolução aqui galera, vale demais a pena tá fazendo esses dois DMEs porque você vai ter um lucro praticamente garantido, né? O que você tirar no pacote aqui vai com certeza suprir ali o que você gastou pra fazer esses dois Squad Build Challengers, fechou? Então sem enrolação, pra ser um vídeo bem rapidinho mesmo, vamos pra resolução. Tá aí o primeiro DME rapaziada, a Mumia. Você vai precisar de um jogador inglês, jogadores da mesma liga, no máximo 4, no mínimo 7 ouro. A Química 80, e vai precisar de 10 jogadores, né? 3 e 400 aí no PS4, 5 e 200 no Xbox e no PC. Pra você que quer fazer aí, você pode tá escolhendo uma liga meio que aleatória, tá utilizando aí essa liga em questão, e depois você pode só colocar um cara inglês aqui onde tá sendo usado o Corrad aqui, ó. Então é bem de boa mesmo que tá fazendo esse aqui, tá? Lucro praticamente garantido nesse DME. Monstro do Lago Ness na tela aí agora, dá uma baixadinha pra vocês enxergarem aqui o nomezinho do goleiro. Você vai precisar de um jogador da Liga da Escócia, raros no mínimo 3, nacionalidades no mínimo 4. Jogadores ouro no mínimo 5, a classificação geral não tem. Você vai precisar só de 80 de Química. Tá saindo 3 mil coins no PS4, 6, 350 no Xbox e no PC. Pra você que tá em dúvida em como faz, você pode tá utilizando aqui uma liga, né? Você pode usar tudo a mesma liga, não tá falando que tem nada disso aqui. Só de você ter um jogador da Escócia aqui já vai funcionar de boa. Você precisa ter um jogador da Liga da Escócia, né? Então dá uma olhada realmente só em um jogador da Liga da Escócia e o restante você pode fazer tudo com uma liga. Por exemplo, Liga de Portugal, Liga da Rússia, que dessa forma você vai estar economizando legal. Galera, o vídeo foi esse. Então, vídeo muito, 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 muito rápido. Provavelmente eu vou fazer todos esses DMEs e trazer um pack opening pra vocês posteriormente. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês nesse vídeo de hoje. Hoje a gente não vai ter mais, acredito eu. Talvez a gente tenha algum ainda às 8 horas. Vamos ver o que é que vira. Bom, ficando por aqui, aquele abraço é nóis. Deixe nos comentários quem vocês tiraram e eu fui.